E olha só que notícia boa, várias cidades vão receber um repasse do Fundo Estadual de Assistência Social para investir em programas sociais. O anúncio foi feito hoje durante um evento em Rio Preto. A Secretária Estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, anunciou o repasse de quase 25 milhões de reais para várias cidades das regiões de Araçatuba, Rio Preto, Presidente Prudente e Marília. A verba vai ser transferida do Fundo Estadual de Assistência Social para os fundos municipais e será usada em programas assistenciais de acordo com a necessidade local. Respeitadas as questões regionais, as questões particulares de cada desafio do gestor municipal, do secretário municipal, do prefeito, são alinhados os planos municipais. E dentro desse plano são respeitadas sim as regionalidades e as particularidades de cada município, de cada região, inclusive dentro do município. Também foram entregues selos de município amigo do idoso para Havaianandava, Glicério, Guararapes, Mirandópolis, Rubiácia, Nova Agua Taporanga, Sagres, Iepê, Emilianópolis e Rosana. Essas cidades cumpriram o protocolo de ações básicas para o atendimento da população idosa. O governador João Doria gosta do tema e o governo do estado está focado não apenas na questão do idoso, claro, em todas as faixas etárias, em todas as questões relacionadas ao desenvolvimento social, mas esse é um tema que a própria demografia está demonstrando que precisa ser bem estruturado.